E vivia dizendo pra mim Que o encanto já se acabou Mas eu posso jurar mesmo assim Que ainda me ama Se um dia me ver com alguém Lá no fundo o peito irá doer Ao saber que não passou de um sonho Eu e você Bons momentos eu vivi E ao seu lado compreendi Que o amor é uma chama Que queima o coração Quando se lembrar de mim Lembre sempre do prazer Que tive com você Vai saber que jogou fora A pessoa que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Não tem chuva, não tem vento Que apague essa paixão Dona do meu pensamento Eu te dou o meu coração Vai saber que jogou fora A pessoa que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Não tem chuva, não tem vento Que apague essa paixão Dona do meu pensamento Eu te dou o meu coração Bons momentos eu vivi Bons momentos eu vivi Ao seu lado compreendi Que o amor é uma chama Que queima o coração Não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva Quando se lembrar de mim Lembre sempre do prazer Que tive com você Que tive com você Vai saber que jogou fora A pessoa que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Onde me chamar eu vou Sem chuva, não tem vento Não tem chuva, não tem vento Que apague essa paixão Que apague essa paixão Dona do meu pensamento Eu te dou o meu coração Vai saber que jogou fora A pessoa que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Se me chamar eu vou Correndo Se me chamar eu vou Correndo Se me chamar eu vou Correndo E apague essa paixão Essa paixão Dona do meu pensamento Eu te dou o meu coração Eu te dou o meu coração Vai saber que jogou fora A pessoa que te amou Que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Ou você vai te dar o meu coração Se me chamar eu o meu coração Depois eu vou Evar eu